Fala galera, Vagabos aqui, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e é o seguinte, hoje foi liberado alguns desafios, né, com parceria, o filme Free Guy, que você pode conseguir um gesto totalmente de graça. Bom, é o seguinte, pra você fazer as missões, você tem que visitar os caixas eletrônicos. Bom, tipo assim, né, pelo que eu notei, só tem caixa eletrônico em posto de gasolina, tá? Então, eu tô mostrando na tela para vocês todos os postos de gasolina que tem no mapa, e os que eu marquei em vermelho, eu tenho certeza que tem caixa eletrônico, porque eu mesmo visitei, tá? Ali no Lago da Preguiça, perto de Alameira Incubadora, Costa Convicta e Parque Gradável, você pode encontrar, né, caixa eletrônico no posto de gasolina, os outros eu não tenho certeza, porque eu não visitei, mas você pode conferir. E nesse caixa, como dá pra ver, você interage com ele, e você libera algumas missões, tá? E você faz uma missão por partida, e elas são bem simples, completando cinco missões, você consegue, então, o gesto mocinho completamente de graça. Olhem só, a primeira missão é a para você ser atingido por um veículo em movimento. Você pode, né, pedir pro amigo seu dirigir um carro, te atingir, né, que fica muito fácil, ou se você tá jogando sozinho, né, eu mesmo fiz a missão sozinho, você pode, né, pegar um carro, cair da montanha com ele, né, daí você pula da montanha, né, no modo equipe tumulto, você sai com a Asa Delta, e você cai na frente do seu próprio carro, né, que você também consegue fazer essa missão. A segunda missão é para você receber dano corpo a corpo. Só que um detalhe, toda missão, você tem que visitar um caixa eletrônico, tá? Pode ser o mesmo caixa da missão anterior, mas toda missão você tem que visitar um caixa, né, para estar desbloqueando. Bom, essa segunda missão é muito simples, você pode, né, tomar dano da própria tempestade, que você completa, né, muito de boas. A terceira missão, para você colocar moedas pelo mapa, três no total. Que ali no mapa, né, mostra onde que tem as moedas, alguns locais você pode encontrar duas moedas, outra somente uma. E, bom, eu não vou mostrar todos os locais exatos, porque eu fiz, né, tipo, em três locais. No caso, Lago da Preguiça fica mais ou menos ali no centro da cidade, como dá para ver. Em Via do Varejo fica bem na frente, ali, da parada de ônibus, ali na frente, né, do estacionamento, como dá para ver. E a última moeda que eu peguei fica localizada, então, ali na cidade da Cordilheira, bem na curva, né, ali de asfalto, ali a curva principal, você pode encontrar a moeda. Os outros locais eu não encontrei, porque eu fiz a missão nesses três locais que eu acabei de mostrar, mas você não vai ter dificuldade em encontrar, né, afinal, mostra ali nesse próprio mapa. A quarta missão é para você reviver ou reinicializar um companheiro, ou então interagir com fogueiras. Então, se você joga sozinho, né, com certeza muito melhor você fazer a missão nas fogueiras, que estão mostrando, né, todas as fogueiras que tem no mapa. É só você acender uma fogueira, né, que você completa bem de boas. E a quinta missão é para você falar com qualquer personagem, também muito de boas. Estou mostrando na tela todos os personagens que tem no mapa, e assim você completa bem tranquilo, e completando, então, essas cinco missões, você já libera na sua conta completamente de graça esse gesto chamado mocinho. E depois também tem outro desafio, né, para você usar esse gesto perto de um oponente, né, que você consegue mais barras de ouro, tá ligado? Então tá aí, mano, algumas missões secretas, dá para dizer assim, que foram liberadas hoje, para você fazer através dos caixas eletrônicos, como eu disse. Eu tenho certeza, né, que tem caixa nesses postos marcados em vermelho, nos outros eu não tenho certeza. E lembrando, mais uma vez, né, toda missão, você tem que estar visitando, né, o caixa eletrônico para estar liberando, ok? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque me ajuda muito, e se você quiser apoiar o canal também, né, colocando a tag Vagabito na loja, eu vou ficar muito feliz com isso, com certeza. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!